Música Se tanto tempo de te perder Se algum dia me acessou Nem perdoou Nem perdoou Nem perdoou Nem perdoou Se eleatchou Nem perdoou Jam Testou Se quanto tempo é Nem perdoou Nem perdoou Nem perdoou Nem perdoou Nem perdoou O que tornou-se é sorrência Onde tinha, onde tinha choro E eu não queria chorar Que é o que é todo mundo É o que é a pessoa O que é a pessoa O que é a pessoa Com a pessoa Pode tirar a camada Meu deus Só você pode fazer É, com a fé, com o pé Sempre estuda, não vai ter vestido A chama, sempre estuda, não vai ter Vem, vem, vem E dá um dia que eu perdoe 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 Tem medo Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode bater qualquer espécie Se ele for, ele não pode ser seu Mas eu não tenho uma luz Tem medo Tem medo Tem medo Valeu galera, obrigado a ver esse abraço com vocês Fiquem aqui hoje, a próxima vocês Tchau